Está em curso uma grande ofensiva para recuperar a província de Al-Ambar e a sua capital, Ramadi, ao grupo autodenominado Estado Islâmico. O anúncio foi feito esta terça-feira pelas autoridades iraquenas. Há três dias, o ministro da Defesa, Khaled Al-Obeidi, tinha manifestado a sua determinação em resgatar a província rapidamente. Ramadi, que se situa a uma centena de quilómetros a oeste de Bagdad, caiu nas mãos dos extremistas no dia 17 de maio. A ofensiva foi lançada no sábado e conta com a participação de milícias xiítas e de voluntários de tribos sunitas. O governo de Bagdad tinha tentado evitar o recurso às milícias xiítas num primeiro momento para evitar um conflito confissional. A região de Al-Ambar é de maioria sunita e os milicianos treinados no Irão são famosos pela sua brutalidade. Mas a reconquista de Ramadi é fundamental para o executivo. A cidade pode tornar-se uma ponte para o assalto à capital ou ao sul-xiíta por parte dos radicais. Exemplo da confusão que reina no governo de Bagdad, o vice-presidente Yad Al-Aoui queixou-se na quinta-feira que tinha recebido pessoalmente muitos pedidos do exército em Ramadi a reclamar armas, mas que essas armas nunca foram entregues.